Música Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Lei aprovada na Câmara do Rio obriga supermercados a fornecer lupa aos clientes para facilitar a leitura de rótulos. A lupa colocada no SAC, é no Serviço de Atendimento ao Consumidor, de cada estabelecimento vai possibilitar que as pessoas que estavam marginalizadas nesse aspecto, portanto, de não estarem incluídas na possibilidade de ter esse conhecimento, agora acionar ou acessar a lupa e ter a oportunidade de realmente conhecer aquilo que está consumindo. Prefeitura volta atrás e São Bódromo continua sob administração do município. E no Dia Nacional do Doador de Órgãos, simpósio discute transplante de medula óssea. O papel do transplante de medula óssea no tratamento e na cura de várias enfermidades que até cerca de 20, 30 anos atrás não tinham grandes perspectivas de tratamento. Não saia daí, a gente volta já. Música Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais dois canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. E colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Música A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com a informação de que os supermercados poderão ser obrigados a disponibilizar aos clientes uma lupa para facilitar a leitura dos rótulos dos produtos. Um projeto nesse sentido, de autoria do vereador professor Célio Luparelli, foi aprovado na Câmara do Rio e aguarda sanção do prefeito. A repórter Simone Braga tem os detalhes. Hoje eu estou aqui com o vereador professor Célio Luparelli e nós vamos falar sobre o projeto de lei Lupas no supermercado, de autoria do vereador. Vereador, a importância desse projeto de lei já aprovado aqui na Câmara. É, na verdade ele já é lei e só depende da sanção do prefeito. Eu considero essa lei, vamos dizer assim agora, de alta relevância, de alto espírito público. Por quê? Porque há muitas pessoas que, a despeito do CDC, quer dizer, do Código de Defesa do Consumidor, exigir, através de seus dispositivos, que os supermercados todos, os produtores, os fornecedores, enfim, todos, temos que colocar em língua portuguesa, de maneira ostensiva, muito claras as recomendações sobre o produto e serviço, tipo, por exemplo, qual é a origem, qual o prazo de validade, qual a sua composição química, os efeitos colaterais de todos os produtos. Infelizmente, isso é até colocado, mas em letra muito pequena. Para as pessoas que têm uma acuidade visual boa, está resolvido, mas para aquelas que são de uma certa idade e aquelas que são portadoras de determinadas doenças, como, por exemplo, diabetes, hiperglicemia, que leva a dificuldade de visão, isso certamente não está incluindo essas pessoas, porque essas pessoas estão marginalizadas da possibilidade de ter acesso a essas informações que são importantes para a sua própria saúde. Então, a lupa colocada no SAC, é no Serviço de Atendimento ao Consumidor, de cada estabelecimento, vai possibilitar que as pessoas que estavam marginalizadas nesse aspecto, portanto, de não estarem incluídas na possibilidade de ter esse conhecimento, agora acionar ou acessar a lupa e ter a oportunidade de realmente conhecer aquilo que está consumindo. De modo que é uma lei que vem atender muito ao interesse social. E aí as pessoas, o consumidor vai poder chegar e solicitar isso no supermercado, e deve solicitar, né, vereador? Para uma lei pegar, é preciso que a sociedade entenda, é preciso que a mídia divulgue, que a sociedade abrace. Essas pessoas que tiverem dificuldades, deverão certamente acompanhar e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o chamado SAC, e exigir o cumprimento da lei. Uma vez que não tenha sido cumprida a lei, melhor dizendo, é só procurar o PROCON. Cabe ao PROCON, né, exigir, cobrar e multar. Existe uma multa que é em torno de 200 reais por cada reclamação. Eu não acredito que o supermercado vai deixar de fazer, até porque essa lei, na verdade, enquanto era projeto, foi negociada, essa lei foi negociada junto à Associação dos Supermercados. Nós tínhamos colocado a lei com multa um pouquinho maior, mas em virtude da alegação deles, nós reduzimos a multa, reduzimos algumas sanções, para que realmente essa lei entre em vigor e tenha eficiência e eficácia. E com isso, a população, especialmente os idosos e os portadores de deficiência visual, né, aquela redução, né, terão oportunidade, portanto, de se incluir e de poder controlar aquilo que estão consumindo. Vereadores aprovam, em segunda discussão, um projeto de lei que torna obrigatória a instalação do Botão do Pânico nas escolas municipais. Manutenção do Fundeb é tema de reunião na Câmara do Rio. CPI das Enchentes recebe secretários de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Jornal Inverta. Remédios que custariam até R$ 100,00 a caixa estão sendo fornecidos de graça para cerca de 3 mil associados do Banco de Remédios, da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Rio. A maioria dos beneficiados são idosos sem condições de pagar pelos medicamentos. A distribuição só é possível devido a doações, principalmente, de pessoas jurídicas. Seu Adolfo é aposentado e tem 63 anos. Ele ganha aproximadamente R$ 2 mil. Só de remédios gasta 25% do que recebe. Remédio para terceira idade é muito caro, muito caro mesmo. Não é só remédio, as coisas tem que pagar de casa, essas coisas, né? Gasto em casa também, né? Seu Adolfo é um dos 3.600 associados do Banco de Remédios da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro. Uma entidade sem fins lucrativos. Quase todos os favorecidos são idosos. Na Câmara Municipal, tramita projeto de lei da vereadora Verônica Costa, que tem o objetivo de criar um banco de remédios público. De acordo com a última pesquisa do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Para as mulheres, passou de 79,4 para 79,6 anos. Já para os homens, o crescimento foi de 72,2 para 72,5 anos. A venda fragmentada de remédios no Brasil existe desde 2006. No entanto, não é comum a compra por unidade em farmácia. Esse banco, por exemplo, sobrevive das sobras das doações dos medicamentos. Os preços dos remédios são reajustados anualmente. E como o poder aquisitivo da população vem caindo, eles acabam se tornando caros. Há um desequilíbrio entre os reajustes dos remédios e os reajustes dos salários. Os salários aumentam sempre menos do que a expectativa dos aposentados e pensionistas. Esse trabalho de distribuição de medicamentos só é possível graças às doações feitas por pessoas físicas e jurídicas. E quem tem a missão de organizar e verificar a validade de cada remédio é Dona Eunice, que tem 64 anos e trabalha há 8 como voluntária na associação. Eu gosto de fazer esse trabalho para ajudar os idosos, eu gosto de trabalhar com crianças, idosos e ajudar. Faz bem para o meu coração, faz bem para mim mesma, entendeu? Fazer essa caridade. Independente de ser aqui, eu faço caridade na rua para qualquer pessoa, entendeu? Ainda mais fazendo esse trabalho aqui, eu me sinto super bem. Para mim faz muito bem a minha alma. E Dona Eunice não está sozinha nesse desafio. Ao seu lado está o marido, seu Estélio Dias, de 75 anos. Eles estão casados há 30 anos. Ele diz que foi incentivado pela mulher a fazer esse trabalho na associação. As amostras grátis, vem embalagens com 1, 12, 3 comprimidos, né? E a pessoa às vezes precisa tomar 30. Então a gente enxerta uma embalagem, corrige lá, bota 30 comprimidos. E depois eu vou organizando na prateleira por ordem alfabética, né? Para facilitar a parte de atendimento. A Associação dos Aposentados e Pensionistas solicita doações para continuar o trabalho. Todos os medicamentos são aceitos. Os mais procurados são os que controlam colesterol, diabetes e pressão. Qualquer pessoa, no horário de expediente, de 9 às 16 horas, pode trazer o medicamento e entregar aqui na Secretaria da Associação. A gente faz uma triagem desses remédios recebidos e eles, estando em condições de serem repassados aos associados, são distribuídos nas terças-feiras de 10 às 16 horas, através do banco de remédios. Lembra do casal Onísio e Estélio? Juntos, 24 horas por dia, eles têm o segredo de uma vida saudável. Aqui a gente sai abraçadinha, agarradinha. É igual o marido de mulher mesmo, quem manda é ela. E você vai ver no próximo bloco. Números sobre doação de medula óssea são discutidos em evento que comemorou o Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 2 da tarde, aqui na Rio TV Câmara. O Sambódromo vai continuar sob a administração da Prefeitura do Rio. O prefeito Marcelo Crivella recuou e desistiu de passar a administração do Sambódromo para o governo do Estado. Um documento assinado pela Prefeitura permite que a Liga das Escolas de Samba utilize o espaço de outubro de 2019 a maio de 2020. As conversas entre Crivella e o governador Wilson Witzel sobre a administração do Sambódromo começaram após o carnaval deste ano. O vereador Tiago Carribeiro era um dos maiores críticos da transferência. Ele chegou a encaminhar uma petição ao Tribunal de Contas do município questionando a legalidade da cessão do Sambódromo. Como o Sambódromo é um bem imóvel da cidade, qualquer transferência a lei determina que passe pelo legislativo e não passou. O Brasil tem o terceiro maior banco de medula óssea do mundo. São quase 5 milhões de pessoas registradas como doadoras. Um seminário sobre transplante de medula óssea marcou no Rio as comemorações do Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos. A data é celebrada para conscientizar a população da importância da doação. André é pai de três filhos, mas seu sangue corre nas veias de mais uma pessoa. Cadastrado no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o farmacêutico teve a felicidade de salvar a vida de Gabriel, na época com 17 anos. Num belo dia, eu estava tendo campanha como cadastro de medula óssea e fiz o meu cadastro em janeiro de 2013. Só que eu saí com a seguinte mensagem. Caramba, 1 em 100 mil a compatibilidade. Vai ser muito difícil encontrar alguém compatível. Só que para minha surpresa e felicidade, em janeiro de 2013, o Redome me liga, o Redome é o Registro doadores de Medula Óssea, onde a gente fica lá com o nosso cadastro, informando que talvez tivesse alguém compatível. Então, fiquei todo arrepiado na hora. Falei, sério? Então, eles fizeram algumas perguntas. Se eu queria continuar, se eu gostaria de doar, eu falei que sim, claro. Era o meu sonho, era poder salvar uma vida. E quando foi em maio, eles marcaram fazer os exames de compatibilidade e em setembro ligaram, formando que eu era 100% compatível, se poderia doar. Então, fiz a entrevista, assinei um termo de consentimento, que naquele momento eu não poderia mais desistir, que o paciente iria internar para poder receber o transplante. É impossível falar do assunto sem um sorriso no rosto. A satisfação é ainda maior por saber que o catálogo serve para o país inteiro. Morando em Fortaleza, Andréa pôde ajudar um paciente no Rio de Janeiro. Doei uma manhã. Comecei sete horas da manhã, meio-dia eu já estava livre e fui para casa. E com uma semana eu estava participando de uma corrida de cinco quilômetros. Então, assim, é tão simples, foi tão pouco para uma causa tão grande. E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um filho, ele chamou ele de filho, que é o Gabriel, que ele está vivo, está curado, é meu sangue dentro dele, é meu amor que está dentro dele. No Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos, a Associação Provita promoveu um simpósio gratuito sobre transplante de medula óssea. Uma doação que você faz entre pessoas vivas, não está certo? Então, você é doador de medula, né? É um ato voluntário da pessoa, que quer fazer o bem para uma outra pessoa, né? Ela se disponibiliza a fazer isso daí. E é importante falar sobre esse assunto, porque a doação de medula, ela tem, assim, uma, às vezes, uma coisa que para de dúvida nas pessoas, que fala assim, olha, mas doador de medula, não vai, eu vou ficar com alguma deficiência, vou mexer na minha medula espinhal? Não, medula óssea não tem absolutamente nada a ver com medula espinhal. E é importante a gente divulgar isso, né? Não faz qualquer mal você fazer doador de medula. Aliás, acho que Deus já deixou um pouquinho mais de medula para você doar. E o que é importante falar? É importante o seguinte, que muitas vezes só você tem aquela medula que aquela outra pessoa precisa. O tecido retirado se regenera rapidamente conforme as células se reproduzem. O papel do transplante de medula óssea no tratamento e na cura de várias enfermidades que até cerca de 20, 30 anos atrás não tinham grandes perspectivas de tratamento. Então, nós estamos falando de leucemia, de linfomas, de vários tipos de tumores e até doenças genéticas que podem ser tratadas com o transplante de medula. Não se trata de uma lista de espera e sim de um cadastro. Apenas 30% dos pacientes encontram doadores na própria família. Os demais, portanto, dependem de voluntários compatíveis. É o caso de Cláudia. Diagnosticada com leucemia mieloide aguda em dezembro do ano passado, os ciclos de quimioterapia já se encerraram e ela agora aguarda, confiante, por um transplante. Eu há muitos anos me cadastrei no Redome como doadora de medula óssea. Sim. E agora sou eu que estou precisando. Estou cadastrada no Rereme como receptora de medula. É, não sei, eu acho que é coisa do destino. A gente vivenciar os dois lados e ver como é importante, como é angustiante esperar por uma pessoa. A chance de achar um doador não aparentado é de 1 em 100 mil. Então é muito difícil, muito difícil mesmo. São quase 5 milhões de pessoas registradas como doadoras no Brasil, o terceiro maior banco de medula óssea do mundo. Ainda assim, muita gente confunde com medula espinhal. A medula óssea, na verdade, é um tecido, é um tecido que a gente poderia dizer que é a fábrica dos componentes do sangue e do sistema imunológico. Então, da medula óssea saem os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio, as plaquetas que são responsáveis pela coagulação, os leucócitos que protegem o nosso corpo de agressões. Então, as doenças que estão relacionadas com a medula óssea afetam todos esses sentidos. Vão prejudicar o paciente como um todo. E a medula espinhal é sistema nervoso. A retirada de 10 mililitros de sangue é suficiente para se candidatar à doação de medula óssea. As características genéticas são identificadas e catalogadas. Caso surja alguém necessitando de um transplante, o voluntário é contactado pelo Hemocentro Estadual. Você salvou uma vida de maneira direta. Se você doa sangue, você ajuda a complementar um pouco do que está faltando lá para o paciente. Ele está com anemia, se falta plaquetas, você dá um complemento para ele. Agora, você imagina uma pessoa que está com a célula defeituosa, notada lá na medula, que não está conseguindo produzir sangue normal. De repente, ele tem a medula destruída para infundir uma medula nova, que é um pouquinho da minha medula, que foi para ele dali, deu nova vida. Ele renasceu da minha medula, então o tipo sanguíneo dele é o meu. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho